Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Mutiarte. Todas bem-vindas e todos bem-vindos, porque tem meninos também que assistem o meu vídeo, né? Então, vamos pra mais um aulinha aqui, bem simples, fácil de fazer, prático e rápido também, tá? Usando o EVA. Olha, isso aqui é o marca página, não é marca texto, tem gente que diz que é marca texto. Marca texto é quando você risca em cima do texto pra marcar. Esse aqui não, isso aqui é marca página de livros, né? De bíblia. Sabe? Quando você vai abrir o livro pra ler e você coloca naquela parte onde você parou de ler. É tipo assim, ó. Vocês lêem o livro, né? E aonde vocês pararam de ler o livro, aí vocês colocam ele aqui dentro, ó. Pra marcar a página que vocês pararam de ler o livro, né? Por exemplo, isso aqui é a página 73, pronto. Fecha aqui, ó. E fica desse jeito aqui, tá vendo? Então, isso aqui é uma lembrancinha. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, isso aqui é uma lembrancinha que eu estou fazendo. Olha. No tema religioso, né? Isso aqui é o cálice e a eucaristia aqui, ó. Bem fácil de fazer aqui. Eu usei uma pérolazinha, aquelas que a gente faz pulseira, colar. E coloquei aqui no formato de uma cruz. Então, vocês podem botar outro tipo de material aqui. Se quiser fazer em outro tema, vocês fazem do tema aí que vocês queiram fazer, né? Eu vou estar fazendo esse aqui. E vou também estar trazendo ele na caneta. Que a gente pode também fazer ele, colocar em uma caneta. Na caneta é só vocês pegar aqui, decorar a caneta do jeito que vocês queiram. Aqui eu passei uma fita de cetim. Não juntei, tá? Deixei assim, espaçosa. E também pode botar até outra cor de fita aqui, ó. Pode ser a cor que vocês queiram aí. Então, vamos lá. Eu vou estar usando pra fazer essa parte aqui, ó. Fita de cetim. Pode ser a de gorgurão número 3. Pode ser a número 5 também. Já a número 9, ela fica muito larga. Então, a opção número 5, número 3 e até a número 2. Pode se usar nela, tá? O tamanho, aí vocês vão ver o tamanho do livro que vocês têm. E vocês vão usar essa daqui. E pra fazer o fuchico também, tá? De 30 centímetros. Que não dá pra ver direito nessa. Essa aqui tem menos um pouquinho. Tem 27 centímetros. Mas você pode fazer 30. Fica legal. Mas 27 centímetros. Pra fazer. E pra fazer o fuchico, pode ser 27, pode ser 30 centímetros também. Bem fácil de fazer. Então, já tenho aqui um cortado. Pra fazer o... Essa parte aqui, né? Cortei dois círculos de EVA no tamanho de 5 centímetros e meio. Quase 6. 6 centímetros, tá? Vamos botar assim. Aí, dois. Aí, o que é que eu vou fazer? Depois que eu corto ele. Eu vou pegar nessa tesoura aqui, ó. Escalope. Eu gosto muito de usar ela. Pra dar um detalhe aqui na peça, ó. Vou fazer isso assim. Tá? Só pra dar um detalhe. Então, vocês cortam o círculo aí de 6 centímetros. Porque quando cortar aqui, ó. Ele vai ficar no tamanho ideal. Era pra ter cortado os dois juntos aqui. Cortei separado, gente. Porque a gente vai colocar um sobre o outro aqui, ó. Tá vendo? Então, era pra mim ter cortado tudo juntinho. Pra sair tudo igual. Vamos dar um jeitinho aqui. Pronto, tá vendo aí? Feito isso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a fita de 27 centímetros e vamos colar ela aqui, ó. Em uma das partes. Eita, gente. Não liguei a pistola, foi. Ai, liguei. Ó. Venho aqui na pontinha. Não é botar lá em cima, tá? Aqui, ó. Vê o meio direitinho. Aí. Vocês vão passar cola aqui. E vem com ela aqui, ó. A outra parte. Aqui, assim. Tá vendo? Pronto. Aqui vocês vão decorar a maneira que vocês queiram. Com o tema que vocês vão usar. Como eu estou usando esse tema aqui, da Eucaristia, então, eu vou estar usando aqui, ó. Que eu já cortei aqui. Inclusive, cortei vários. Eu fiz um cálice. Tem, inclusive, uns maiores e outros menores aqui. Esse ficou bem grande. Esse daqui já ficou miudinho, pequenininho. Que eu vou usar esse aí. Esse aqui eu vou diminuir. Ou então, deixei ele assim mesmo, pra caneta, né? Pra colocar na caneta. Aí, o que é que eu vou fazer? Fiz um desenho cálice normal. Cortei no EVA com... Não fiz molde, tá? No EVA com glitter. E fiz um circulozinho aqui, pequenininho, ó. Branco no EVA pra fazer a Eucaristia aqui, ó. Tá vendo? A hóstia, gente. A hóstia. Ó, um centímetro pra fazer a hóstia, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar cola aqui. Um cálice com a hóstia. Aí, venho com ele, olha. E coloco aqui, tá vendo aí? E aqui atrás, eu viro. Passo cola aqui novamente. E venho aqui, ó. Dá pra não ficar fora do meio, tá? Bem certinho. Tá vendo aí? Pronto. Se quiserem colocar um lacinho aqui pra decorar mais, vocês colocam. Se não, deixa assim, bem simples. Tá? Aqui embaixo, eu vou fazer o fuchico. Eita, eu vou derrubando as coisas. Vou fazer um fuchico com a mesma fita. E pode ser o mesmo tamanho, com 27 centímetros, 30. Eu vou fazer o fuchico aqui e voltar. Vou cortar no tamanho de 30. E vou franzir ele. Vou dobrar, vou juntar as duas partes aqui, ó. Então, vocês podem colar e pode selar também. E franzir. Deixa eu pegar aqui a linha e a agulha. E franzir aqui, ó. Até o finalzinho, tá? Eu vou terminar e volto. Pronto. Depois de franzido, faz o arremate aqui atrás. Olha. E vamos colar na outra pontinha da fita. Cuidado pra não colar do lado errado, tá? Então. Ajeita aqui, arruma, ó. Venho aqui com a fita certinha, ó. Do lado que tem o brilho. Vou passar cola aqui. Venho com o fuchico, colo aqui, ó. Se vocês tiverem uma cruz maiorzinha e colar aqui, também fica legal. Mas como eu tenho essas daqui... Ó. Eu vou estar colando ela. Essa é bem pequenininha, tá? Dá uma maior. Aqui, ó. Se quiser costurar, ela costura, né? Mas não é necessário, não. Acho que assim é mais prático e mais rápido pra fazer. Principalmente se for em grande quantidade. Pronto. Está aqui feito... O marca texto... Marca página. Marca texto. A marca página. Tá vendo aí? Ficou legal. Não foi? Pode ser ele branco também. E pra caneta, é a mesma coisa. Vocês cobrem a caneta, faz esse detalhe aqui. Já a caneta não precisa de dois círculos, só um mesmo. No tamanho de seis centímetros. Passa a tesoura aqui. Se não tiver essa tesoura, vocês podem deixar ele todo lisinho. Ou então, decorar com um bico. Aquele bico pompom por aqui por baixo, fica muito bonito também. Perfeito. Aí, aqui, ó. Passa a cola na caneta. Cadê aqui do lado? Então, eu tenho aqui... Ó. Colo. E aqui na frente, é só colar um cálice com a hóstia, né? Ótimo também pra quem vai fazer o crisma, pra dar de lembrancinha. Pra encontros de casais do ECC também. Já trouxe aí uma ideia, né? Também agora é essa. Tá? E é isso aí, meninas. Fiquem todas com Deus. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Vou deixar a foto. Duas ideias, né? Aqui. Usando a mesma decoração. Um na caneta e o outro pra marcar a página dos livros, da Bíblia. E vocês vão ler aí. E a canetinha também, ó. Certo? Aqui atrás fica assim mesmo. Quando for usar a tinta da caneta, acaba só tirar aqui. E mudar, né? Tira isso aqui, ó. E coloca outra. E é isso aí. Cheiro pra vocês e até a próxima ideia. Fui. Ah, menina. Não esqueça de visitar minhas parceiras de divulgações de canais. Que eu sempre deixo o link no final. Deixo a foto no final do vídeo. A foto também disso aqui. E deixo o link delas na descrição de todos os vídeos, tá? Dê uma olhadinha que são sete meninas parceiras do canal. Fui. Cheiro pra vocês. Tchau. 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 E aí